Música Senhor, nós estamos aqui para louvar-te Que as famílias sejam abençoadas por essa canção Senhor, manda mais Tua glória pra essa cidade Que estamos pra longe daqui, toda corrupção Canta, Lagoa Sul Canta, com amor Canta, Lagoa Sul Bendita é a nação, cujo Deus é o Senhor Senhor, Tu és a esperança do nosso futuro O Seu poder é imenso, quem impedirá? Junto com o nosso pastor, nós conseguiremos Pai, Filho, Espírito Santo, vamos triunfar Canta, Lagoa Sul Canta, Lagoa Sul Canta, com amor É o Senhor Canta, Lagoa Sul 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 Canta, com amor Canta, Lagoa Sul Bendita é a nação, cuja Deus é o Senhor Declaramos em nome de Jesus Amor, poder, vida, graça e luz Toda muralha vai ter que cair Todo o povo canta junto assim Canta, Lagoa Sul Canta, com amor Canta, Lagoa Sul Bendita é a nação, cuja Deus é o Senhor Canta, Lagoa Sul Canta, com amor Canta, Lagoa Sul Bendita é a nação, cuja Deus é o Senhor Bendita é a nação, cuja Deus é o Senhor Bendita é a nação, cuja Deus é o Senhor Bendita é a nação, cuja Deus é o Senhor Que as famílias sejam abençoadas por essa canção Senhor, manda mais Tua glória pra essa cidade Que estamos pra Londres e daqui toda corrupção Canta, Lagoa Sul Canta, com amor Canta, Lagoa Sul Bendita é a nação, cujo Deus é o Senhor Senhor, Tu és a esperança do nosso futuro O Seu poder é imenso, quem impedirá? Junto com o nosso pastor, nós conseguiremos Pai, Filho, Espírito Santo, vamos triunfar Canta, Lagoa Sul Canta, com amor Canta, Lagoa Sul Bendita é a nação, cujo Deus é o Senhor Declaramos em nome de Jesus Amor, poder, vida, graça e luz Toda muralha vai ter que cair Canta, Lagoa Sul Todo povo canta junto assim Canta, Lagoa Sul Canta, com amor Canta, Lagoa Sul 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 Canta, Lagoa Sul